Oi, tudo bem? E aí, Gi? Beleza? Como é que tá? Beleza. Tudo bem? Diga, qual a sua pergunta, mulher? Deixa eu ver se eu consigo te ajudar. Então, eu amo bicho desde sempre. Comportamento animal chama muita atenção também. Eu tenho muita curiosidade. Desde pequenininha com o Cocker, eu vi que eu já conseguia treinar ele comando de ficar, sentar, mandar esperar. E meu sonho realmente é me especializar nisso, poder ajudar todo mundo que precisa. Show de bola. O que tá faltando pra você começar? Eu acho que falta esse start, tipo, de... Eu gosto do conteúdo, de ter uma apostila, de estudar, de prática. Eu acho que falta esse start pra mim, de me enfiar em algum lugar que eu vou ter o conteúdo, onde eu posso me apegar nisso. Boa. Isso é uma das coisas que a gente tá preparando, tá? Logo, logo vai vir um conteúdo bem legal que vai se chamar Profissão Adestrador, tá? Nós estamos, eu e toda a minha equipe aqui, estamos fazendo isso. Então, logo, logo, fica atento aí que vai vir coisa boa. Mas como você já tem um traquejo, né? Já falou, ah, já fiz isso, aquilo. Eu acho que o melhor momento pra você começar, e a hora, foi ontem. Então, comece o quanto antes. E aí, use o que você tem de mais próximo. Com certeza, você conhece alguém que tá sofrendo com o cachorro, e você pode ajudar. Use essas pessoas para ser a sua... Minha cobaia. A sua cobaia. É. Use essas pessoas para ser a sua experiência. Eu comecei assim, tá? Eu tive, óbvio, fiz outras coisas com outros animais, né? Eu fiz muita coisa com o cavalo. Mas aí, o mundo mudou, as coisas mudaram. Eu era muito moleque. E aí, eu resolvi mexer com o cachorro. Mas eu comecei mexendo com os cachorros da minha sogra, tá? E com... Que eram os mais difíceis. E por que eu falo isso? Que eram os mais difíceis. Porque ela não queria. Tá? Entende? Sim. Quando a pessoa não quer, é muito mais difícil. E o cachorro da minha mãe. Que era muito difícil também. Porque ela também não queria. Pra ela, tava tudo bem limpar xixi durante 17 anos no lugar errado. São só 17 anos. Então, pra ela, tava tudo bem. Entende? O que, pra mim, era uma coisa que... Cara, não. Não tem como. Não dá pra viver 17 anos limpando xixi. Aquilo, pra mim, não era certo. E eu comecei a fazer... Então, eu sinto também que isso de ensinar alguma pessoa próxima de mim, tudo. Eu acho que 90% é a reeducação da pessoa. Porque o animal... O animal, dependendo... Meu, precisa de uma consistência. Precisa de um treino ali certinho. Precisa de uma rotina. Eu acho que rotina é tudo pra eles. Tem dúvidas. Ó, o simples fato de eu... Acho que ele tá acabado aqui e tal. Porque ela tava no sítio. Mas o simples fato de eu trazer ela pra casa, já... Ela já ligou a rotina dela, que é a rotina daqui de casa. Ela já sabe todos os momentos, tudo que vai acontecer. Sabe? Então, o horário de treino, o horário de alimentação, o horário que ela fica deitada no meu pé, quando a gente tá fazendo reunião, coisas do tipo. Então, ela já sabe tudo. Então, a rotina é o primeiro passo. Tá? Sem dúvidas. E quando a gente consegue passar isso pras pessoas, as pessoas ficam meio assim, né? Ai, mas a rotina é um saco. A rotina é um saco pra você. Pro seu cachorro, não. Não, mas... Tem gente que gosta. Eu gosto. Conseguir conciliar isso de, tipo, uma pessoa que passa muito tempo no trabalho. Às vezes, vai com o filho pequeno, mas quer o cachorro adestradinho bonitinho. Ela vai ter que entender que vai ter que passar mais tempo com o cachorro. Vai ter que, talvez, dormir um pouco mais tarde pra fazer os treinos com o cachorro. Então, eu já vi casos de gente que doou o cachorro porque não ia conseguir adaptar ele no estilo de vida que ela queria que ele tivesse. Então, as pessoas querem o cachorro educado, mas eu não sei a que ponto que elas têm de cobrar isso. Vamos lá. É muito uma questão de prioridade. Isso. Enquanto o seu cachorro não for uma prioridade na sua vida, cara, ele vai perder pra tubo, ele vai perder pra um filme, ele vai perder pra um chocolate. Você vai preferir comer um chocolate durante 10 minutos do que você fazer um treino de 3. Antes da gente começar a falar aqui, me perguntaram quanto tempo eu acho que é necessário pra cada cachorro treinar. E o que eu falei foi o seguinte, eu gravei uma aula hoje aqui pros meus alunos. E uma aula, eu gravei ela em 3 minutos. A escola treinou por 2 minutos, 1 minuto e meio. Então, cara, quando a pessoa fala, ah, eu não tenho tempo, ou então, ah, eu não consigo, é básico. Não é prioridade pra sua vida. Enquanto o seu tom não for uma prioridade pra sua vida, cara, não vai ser eu que vou mudar isso. É você que tem que mudar. É uma questão muito de prioridade. E o que eu tento trazer aqui pras pessoas é sempre o seguinte, torne o seu cão uma prioridade pra sua vida. Por quê? Pelo que a gente, pelo que eu prezo muito, é o seguinte, não tenha um cachorro pra fazer você feliz. Tenha um cachorro pra fazê-lo feliz. Automaticamente você será feliz. Felicidade transborda. Se o seu cão, você fala, cara, que nem eu, pô, lavo minhas mãos, tô tranquilo com os meus cães. Tenho certeza que ele tá bem, tenho certeza que os meus cães lá do sítio estão bem. Tenho certeza que os meus cães estão ótimos. Então, eu tô ótimo. Diferente do, ah, eu quero esse cachorro, muito que a galera quer, né? Eu quero esse cachorro pra ele me fazer feliz. Eu acho que o principal erro é isso, né? E a utopia, né? Eu quero, que nem o pessoal fala, ah, eu quero cachorro que vive com gatos. Cara, é utópico isso. Tipo, quando na minha casa, é uma utopia, gente. Não é normal. Do mesmo jeito que as pessoas, às vezes, sofrem, existem estratégias? Existem. Mas do mesmo jeito que as pessoas sofrem em ter cachorros e gatos, eu tenho e pode-se falar que é uma utopia ter gatos no mesmo ambiente. Né? Porque cachorro não foi feito pra conviver com gato. Gato igual. Tá? O que que isso, como que a gente pode chegar em coisas que possam ser muito melhores? Ajudar. Treinar. Treinar, é. E uma coisa que você sempre preza, que eu gosto, é que você sempre fala do cachorro com, ele ter, ele expressar o comportamento natural dele. Então, isso que você falou, ah, do cachorro viver com gato. Meu, utopia. Mas dá pra fazer? Dá pra fazer. É o melhor dos mundos? Não, não é, mano. É. Acaba sendo, que nem pra mim, ah, pô, virou o melhor dos mundos. Pô, meus cães vivem com os meus gatos. Ok. Mas se você for pegar em comportamento natural, não faz sentido nenhum. Né? Então, às vezes, não vale a pena a gente fazer, a gente ter isso, a gente fazer isso, a gente buscar isso. Sabe? Tipo, o quanto isso é prazeroso pro cachorro? O quanto isso é prazeroso pro gato? O pensamento é esse. E o não o quanto isso é prazeroso pra você. Né? Total. Entende que é uma parada mais deles do que nossa? Se pra eles tá ok, pra mim vai tá sempre ok. Agora, não, pra mim tem que tá ok. Só que pra ele tá estressante. Não, foi o que você falou agora, um minuto atrás, da roupinha em cachorro. Tipo, ai, eu quero muito um husky. Mas, meu, no Brasil, tipo, só porque eu quero, porque ele é bonito, peludão. Tipo, que que vai ajudar isso o cachorro? Pra ele vai ser horrível. Não faz sentido. Ó, eu vou começar a ver agora, porque eu vou voltar a sair com as coisas pra passear. E aqui em São Paulo, hoje não tá frio, mas tá em momentos de frio. E eu vou começar a ver cachorros gigantes, extremamente peludos, com roupa. E eu passo, e aquele cachorro, o cara, às vezes o cara passeando, o dono, o tutor, sei lá o nome, dane-se. Tá de camiseta e bermuda. Suando. Cachorro de roupinha. Cachorro de roupa. Tipo, não faz sentido nenhum, cara. É muito uma coisa, pra mim, sabe? Aquele negócio. Não, pra mim ele tá com frio, então eu tenho que pôr roupa. Tipo assim, eu acho que meu cachorro tá com fome. Ele te falou isso? Se você não tem uma regra, uma rotina de horários alimentares, como assim você acha? Ah, eu acho que tá com fome. Como assim? Eu acho que tá com frio. Ele te falou. Escrânio, como é que eu vou achar? Escrânio nunca tá com frio. Sério, você põe a mão assim, ó, na barriga dela, ela tá sempre molhada, úmida, suada. Não tá frio, meu Deus do céu. Mas tá geladinho. E ela tá suada. Não, e aqueles casos de cachorro que fica obeso porque a pessoa tá comendo, aí ela fala Ah, não, ele tá pedindo aqui do lado, ele quer a coisa do meu prato. Tá. Isso acontece muito, né? E aí, esse é uma coisa que puxa outros problemas, né? Então, tipo assim, o que ela faz? Ah, eu quero... A necessidade dela de compartilhar, aí ela vai dar. Aí daqui a pouco aquele cachorro começa a pedir. E aí ela fala, não aguento mais o meu cachorro latindo. Ou o meu cachorro pedindo. Ou o meu cachorro fazendo XYZ. Mas o início foi você que pagou. Foi você... A necessidade foi maior sua. E aí depois, você não aguentou? Né? Então, é... Não sei se você já assistiu a semana do comportamento canino, né? É uma semana que a gente faz, tal. E lá, uma das coisas que eu... Na chamada que eu falo é 95% dos problemas comportamentais dos cães é culpa dos donos. Total, sim. E aí eu posso falar 5% é um problema de saúde. Que aí, cara, clínico e veterinário. Mas a grande maioria desses problemas é culpa do dono, cara. E aí a gente tem que entender também. Tudo é subjetivo, né? Tem gente que gosta que o cachorro lata na frente do portão e tem gente que não gosta. Então, às vezes, o que é problema pra você não é problema pra mim. O que é problema pra uma pessoa às vezes pode não ser problema pra outra. Então, problemas de comportamento... Que a sua sogra não ligava de limpar. Ah, não. Minha mãe. Tipo, minha mãe viveu com rodo, cara. E pra ela tava tudo bem. Pra ela tava bem. Tava tudo bem. Pra mim, não. Tipo, mano, como assim, mãe? Onde você vai, você leva o rodo. O primeiro cachorro que eu tive... Primeiro cachorro não. Tive outros cachorros. Mas o primeiro cachorro que viveu muito tempo comigo, o Bob. Comigo, a minha mãe, 17 anos. Cara, ele me java em tudo, velho. Tudo. Tipo assim. E eu olhava aquilo e falava, mano, como é que minha mãe... Só que, óbvio, né? Quando o meu pai me deu o Bob, que eu tinha 8, 9 anos. Então, eu não tinha noção. Aí, tipo, em 17, né? Quando eu... Eu achei que eu saí. Eu já tinha saído de casa e o Bob ainda tava vivo, né? O Bob parecia tipo a Desi, sabe? Tava capenga. Mas tava lá, firme e forte. Mas os comportamentos errados, mesmo assim. E tava tudo bem pra minha mãe. Então, cara, o que eu vou fazer? Né? E uma das coisas que eu falava, você não paga, né? Eu já trabalhava com o adestramento, né? Já comecei a... Eu falava pra... Enquanto você não pagar, você não vai valorizar. Né? Isso é muito nó. Tipo, às vezes são poucas pessoas que valorizam o ter... Ah, o conteúdo, o quadro, sei o quê. Se o cara não paga, principalmente pra presencial. Ah, primeira visita é gratuita. Primeira visita você resolve tudo, quase. As outras é... É análise. Você vai analisar o que foi feito, vai achar os erros e vai só ajustar. Primeira visita é gratuita. O cara não vai analisar nada. Então, isso é uma dica pra você, tipo, começar. Sabe? Por mais que você vai começar com os amigos, arrume alguma forma deles... De você gerar valor pra eles. Não necessariamente financeiramente. Mas, cara, ó, sei lá. Você precisa comprar uma parada que vai resolver o seu problema. Tipo, enriquecimento ambiental, sabe? Ele vai ter... É uma coisa que eu penso sobre isso de começar. Porque eu falo assim, meu, tem tanto conteúdo grátis disponível na internet. Por aí que as pessoas vão precisar pagar pra eu fazer? Às vezes eu fico pensando nisso. Eu vou te falar uma coisa. Hoje as pessoas não compram mais conteúdo. Conteúdo virou commodity. Todo mundo dá e todo mundo tem. Só que o problema é que não é todo mundo que tem especialização, que tem estudo, que tem isso, que tem aquilo, que tem aquilo outro. Que tem história. Tá cheio de adestrador que não tem estudo, não tem nada e tá falando à porta direita. Então, primeira coisa. Você tem estudo, você tem conteúdo bom, isso é uma coisa. Se você não tem nada, cara, não adianta. Você dá o conteúdo. Você não tem resultados. Uma das coisas que as pessoas falam, você dá muito conteúdo gratuito. Dou, mas o que as pessoas compram de você? Experiência. Qual é a experiência? De estar dentro. Cara, pode ver, sempre que eu abro uma live, meus alunos entram às vezes mais do que a gente de fora. E os meus alunos pagam pra me ter e entram na live. Eles me têm fechado e eles entram na live. Por quê? A experiência que eu gero pra eles é tão grande que tem uma moça que falou aqui, o nome dela é Flor. Ela deve ter assistido, sei lá, umas 4, 5 aulas. Ela falou, cara, isso daqui já é diferente pra mim. Tipo, o programa de aulas tem pelo menos umas 130. Ela assistiu 4, 5, ela já tá, tipo, caramba, já mudou minha vida. Com 4, 5 aulas. Entende? Então, o que eu vendo hoje é a experiência. A experiência de você me ter... Tipo isso aqui. Isso aqui é uma experiência. É, total. É uma experiência. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho, principalmente hoje, que eu não faço mais atendimentos presenciais, eu não vou mais na casa de ninguém fazendo atendimento, é a experiência. É a experiência de você me ter... De poder fazer uma pergunta pra mim e ter uma resposta. Entendi. Olha lá. Olha o Gui aqui, ó. Impacto MCI. É meu aluno. E tá aqui, é. E tá aqui. E ele me tem fechado. E eu vou falar ainda mais. Ele me tem no grupo de impacto. Então, ele é meu aluno que eu tenho acompanhamento anual. Tipo assim, se ele me mandar uma mensagem no Telegram, eu respondo. Na hora. Não é só dentro da plataforma. Então, ele é dois níveis acima. E tá aqui. E você começou nisso, você buscando, estudando, sozinho e treinando. E depois se profissionaliza. Como que se profissionaliza em comportamento animal? Porque não tem uma faculdade, uma escola. É. Não tem. Hoje não tem uma faculdade. Não existe nada, né? O que existe são cursos, né? Cursos de etologia, cursos de comportamento, cursos de adestramento que te capacitam a isso. Mas no MEC não tem nada, assim, fechado. Não existe lei. Não existe uma regulamentação. Tipo assim, ó. Só tal pessoa pode ser adestrador. Não. Qualquer pessoa. Cara, pode passar um cara na esquina e falar assim, eu sou adestrador. Não tem quem fale, não, não é. Entende? O cara passa na esquina e fala, eu sou adestrador. Não tem quem fale, não, não é. Não existe uma lei que fala isso. Do mesmo jeito que, hoje tá se batendo muito na tecla, só veterinário que pode passar comportamento. Não, 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 não. Não, não, não. Existe uma regulamentação do negócio que protege também os adestradores. Que eles podem sim exercer a sua profissão. Os etólogos, adestradores, comportamentalistas, eles podem exercer a sua profissão. O que a gente não pode é pular a cerca, né? Eu não posso passar medicamento, eu não posso... É, isso pra falar. Eu não sou veterinário. Eu não sou veterinário. Tá? Então, eu não posso fazer nada disso. Então, tipo, ah, vou prescrever um medicamento. Não. Muitas outras coisas que eu falo é o seguinte, descarta o problema clínico, descarta o clínico e depois corre atrás do comportamental. Sabe que não é clínico? Passou no veterinário. O veterinário falou, não, cara, só que eu achei um toque. Exame de sangue, exame de urina, fez tudo. Tá tudo zerado. Vamos trabalhar o comportamental. Eu sinto muita falta disso quando eu fiz estágio na clínica do hospital da minha faculdade. Tinha muita coisa que, tipo, o animal tava doentinho, só que, meu, ajudar em casa numa rotina, estresse muda totalmente o exame do animal. Fazer com que ele fique confortável ali no exame físico. O tutor podia ter treinado ele em casa pra não ter gerado um estresse tão grande. Então, eu acho que pra medicina veterinária seria um complemento ideal. Seria o máximo a gente aprender isso desde o comecinho da faculdade. Ia melhorar muito o estilo de vida de muita gente. Sem dúvidas. Não só de muita gente, de muitos cães, né? É, então. Do todo. O cachorro ia chegar na clínica... Porque um tutor bom, educado, vai gerar um cão bom e educado. O cachorro chegar na clínica tranquilo, né? Tipo, tô de boa, vim passear, sabe? Ninguém faz isso, né, cara? Né? Eu tenho... Eu tenho o conteúdo do passeio guiado, que foi um dia que eu levei a Scully no veterinário pra... E aí passei na frente do veterinário e o meu veterinário tava na porta. Aí fiquei eu e ele lá batendo papo e ele interagindo... Então, tipo assim, não é só que eu vou levar ela lá que ela vai tomar agulhada ou que ela vai... Entende? Ela vai lá por ser legal lá. Né? As pessoas pensam sempre na... Ah, vamos levar o cachorro passear. Beleza. Aí tem que levar no parque ou fazer aquele super passeio. Cara, leve seu cachorro passear na clínica veterinária. Entra, passeia o cachorro, vai caminhando até a clínica, volta. Ou até colocar o cachorro pra conhecer dentro do seu carro pra depois, se precisar, colocar ali dentro do carro e ele não achar estressante. São muitas coisas pequenas. Quando eu fiz o estágio na clínica, eu adferi muito conhecimento só analisando como os cães se comportavam na recepção. O rabinho, o jeito, o olhinho, quando chegava outro cachorro, como eles agiam. Então, eu analisando tudo isso, eu já fui aprendendo muita coisa. O cachorro demonstra sinais pra gente a todo momento, né? Todo momento. Se a gente não sabe ler, a gente vai tudo cagado. Sim. Você falou que alguém comentou da mordida. O cachorro não morde do nada. Nossa, eles demonstram tantos sinais antes de morder. Quando eu aprendi isso, eu fiquei... Nossa, eu fiquei chocada. Fiquei chocada. É muito interessante. Uma das coisas que eu falo que dá muito aprendizado é você sentar numa praça e ficar olhando. Principalmente pra quem quer ser adestrador. Que nem, tipo, você já tá falando, você já teve experiência por fazer estágio e tal, não sei o quê. Mas pra quem quer começar como adestrador, cara, senta numa praça e fica olhando. Fica olhando os cachorros. Só fica olhando. Ou então pega uma cartinha, um caderninho e fica anotando. Isso é uma baita faculdade. Baita faculdade. Porque você vai identificando o perfil de um monte de outras coisas. Você vê, opa, olha aquele cachorro assim. Aí daqui a pouco, olha aquele cachorro assado. Olha aquilo assim, aquilo assado. Quando a gente tá no... Quando eu tô no sítio, tem um monte de cachorro lá, tá, você tem que ficar lá, eu paro e fico assim, olhando. Hoje eu tenho essa oportunidade de fazer isso, de trazer pra dentro do meu ambiente. Mas quando eu não tinha, eu buscava isso na rua. Como? Eu saio passear com o meu cachorro e ficava analisando todo mundo. Hoje, é que hoje, o olhar já é muito clínico, clínico. Modo de dizer, não clinicamente, mas o olhar já é muito... Eu bato o olho, eu já sei o que tá acontecendo. Tipo, se eu vejo um cachorro passeando com o cara, eu bato o olho e falo, ih, esse cachorro toma tranco. Eu tô no meu live, calma aí, depois você me conta no outro. Tadinha. Eu sei na hora, esse cachorro toma tranco, ih, esse cachorro não sei o que, ih, esse cachorro nunca sai passear. A gente bate o olho, a gente sabe, né? Por várias coisas, por modo de andar, por... Às vezes, você bate o olho, você vê a unha do cachorro, você fala, ih, esse cachorro não passeia nunca. Básico. Tipo, basicão, assim. Então, ter esses pequenos insights, pequenas... Essas pequenas coisinhas fazem a diferença do profissional, presencialmente ou de online, como eu faço, né? Então, por que que a galera compra a minha experiência? Essa é a minha experiência. O que que eles querem? Eles querem saber qual é o... Agulha... Agulha no palheiro. E eu falo. Agulha no palheiro é essa aqui. Ou então, como é que eu chego na agulha no palheiro? Assim, porque eu cheguei... Eu fiquei lá jogando palha pra cima, pro lado, pro outro, pra frente, pra baixo, até encontrar. E aí a galera faz o seguinte. Não, peraí. Quero o caminho das pedras, cara. E aí eu dou. Ó, tá aqui o caminho das pedras. Eu passei por ele. Eu já sei onde você vai errar. Às vezes a gente tá fazendo uma aula ao vivo e aí eu respondo uma pergunta que eu mato... Acaba a aula. Tipo assim, acabou a aula. Aí todo mundo... Como assim? Não que acabou a aula, mas sabe, eu sabia o que ia acontecer já. Sabe, a pessoa falou uma coisa e aí eu falo, ó, e você tá começando a treinar isso. Ela, você sabe, Rafa. É legal. Eu sei, não tem jeito. A gente vive, eu vivo isso. Beleza? Beleza. Nossa, eu tô assim, em êxtase aqui. Eu queria já um cachorro pra começar a ler e treinar tudo com ele. Tem o cobaia aqui em casa. Show de bola. Debora meus conteúdos que você vai conseguir. Muita coisa aí.